Estamos no mês em que a tragédia de Mariana completa oito anos. O maior desastre ambiental da história do Brasil matou 19 pessoas e deixou um rastro de lama tóxica no Rio Doce. Há pouco eu falava disso aqui na abertura, né? Desde o dia 5 de novembro de 2015, o caso mobiliza pessoas atingidas pelos rejeitos de mineração em busca de direitos, né? É uma manifestação pacífica para cobrar das autoridades providências sobre os rejeitos lançados em forma de lama no Rio Doce. Foi realizada nesta quinta-feira em Governador Valadares, conforme imagens aí. Nossa equipe conversou com o coordenador regional do Movimento dos Atingidos por Barragens e presidente da 43ª Subsessão da UAB Ordens Advogados do Brasil em Governador Valadares. Põe ele para falar aí, por favor. Nós do Movimentos Atingidos por Barragens, nós temos a tarefa de fazer a luta na busca pelos direitos da população atingida por barragens, né? Então, em todos os espaços de incidência, a gente fazia a denúncia, a gente fazia as articulações políticas, né? Que precisam ser feitas para tentar garantir que o povo participe de todo esse processo, que o povo esteja informado, principalmente. Porque a gente vê que uma boa parte disso tudo que está acontecendo hoje também é falta de informação ou desinformação, né? O movimento, ele vem para organizar essas pessoas, informar e partir para a luta, para a denúncia, né? Para que a gente possa conquistar nossos direitos. Porque a gente sabe que, na história da classe trabalhadora, todos os direitos que foram alcançados foram só com luta. Nada nos foi entregue. Quando a população se cala, as pessoas pensam que está tudo normal, que já está resolvido. Quando nós viemos fazer essa manifestação, nós estamos querendo dizer para todos que a população não concorda a forma que tem sido regido pelas empresas toda a situação. Ou seja, não trazer uma verdadeira resposta para a população. Lembramos da ação nossa também que tramita na Inglaterra. Isso é importante falar. Ou seja, tem ação na Inglaterra com mais de 740 mil pessoas e também no Brasil. Devemos destacar que a ação também que tramita na Inglaterra, em Londres, com mais de 740 mil pessoas, empresas, também a própria população, só governador de Valadares, nós passamos de 200 mil pessoas. Lembrando que a Vale do Rio Doce também agora faz parte desse processo. Agora em dezembro tem uma nova audiência, parece que é em janeiro novamente. Ou seja, o processo também na Inglaterra está em andamento, assim como no Brasil e a OAB está acompanhando de perto. Temos a nota aqui, abrindo aspas, né? A Vale, na qualidade de acionista da Samarco, reforça o compromisso com a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. A empresa, juntamente com a BHP, vem prestando o devido suporte à Fundação Renova, responsável por executar os programas de reparação e compensação das áreas e comunidades atingidas. Tais ações seguem em andamento, sendo que até setembro deste ano, mais de 435 mil pessoas foram indenizadas com mais de 33 bilhões de reais destinadas a ações realizadas pela Fundação Renova, fecha aspas. A Fundação Renova não vai se pronunciar sobre o assunto. Então a Vale falou em nome das empresas. É a Fundação Renova que foi criada para isso e não falou nada. É duro, hein? É duro, hein? É duro!